Alguém! Vamos, caralho! Agora é hora que o filho chora e a mãe não vê, porra! Agora é hora que você fale os ombros dos meninos! É isso! O grande evento futebolístico acabou de começar, irmão! Copa do Mundo é só depois, sua amiga! Aprecie o Futebol 2! Acaba de ser lançado! Ih, rapaz, já tem fauna! Uai! Uai! Quem aqui vai subir? Olê! Olê! Alguém vai se fuder! Ih! É mão! Pênalti! 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 Eita, caralho! Dois minutos de jogo e o Tony já se fudeu! Dois minutos de jogo, cara! É muita burrice, velho, de fazer isso, mano! Rapaz! Só falta no goleiro não, João, antes! Hã? Falta no goleiro, pô! Vamos descobrir! Mesmo se vai faltar no goleiro e vai se expulsar do jeito! A infração dele continua! Ele pode amarrar o pênalti, mas a infração continua, cara! Mas não tira o cartão dele! Claro que tira! Mas foda-se Felipe! Porra! O que eu falo a questão é ficar com a menos! Tira! Sabe por que? Se ele tivesse parado aí nesse lance, o outro não teria... Na verdade não foi agressão! Pegue na bola, velho! Foi a mesma situação que o Will tu falou! Não tira quando é agressão! Mas vocês acham que foi falta ou foi dividida? Foi falta, João! Ele errou a bola, viado! Não tem dividida com o goleiro, cara! É! Se a dividida foi legal! Se a dividida foi legal! Ah, dividida tem! Como é que ele lascou? O Nenê já pegou a bola! É pênalti para o Vasco! Já temos cinco! Nenê respira! Robi Nenê! Nenê! Bateu o pênalti! Pegue na bola! É o Nenê, fi! Mas o goleiro também... O jogador que foi expulso foi bom! Já ia tomar o gol de qualquer jeito, velho! Mas agora vai ter que virar o jogo com a menos, velho! É que do Vasco eu não duvido nada, tá ligado? Mas... A festa, viado! Nenê de pênalti! É gol do gigante da colina e gol do Vasco! Tá porra, viado! Barra inflamou! E a piscina do Vasco foi em peso, viado! Eu tirei bala da colina! O Flamenguista já tá com ele! O Flamenguista já tá em choque, ó! Maluco! Ele chutou quase no meio, velho! Meu Deus, goleirão! Seu goleiro acertou quanto ele cata, velho! Deixa eu ver se ele deslocou o goleiro! Ah, ele deslocou, velho! Ele viu o posicionamento das pernas do goleiro, se que ele ia pular pro outro lado! Ana, Thaís Matos! São Paulinhos e Santista já estão atrevendo, filho! É, o do Fagno foi pra derrubar a tênis, daí foi desespero! De todo jeito, é reflexo! Sim, sim! Pior que o do Fagno levou a bola pra fora! Bati o Nenê! Bateu o Capricho! Bati o Nenê! Bateu o Capricho! Bateu o Nenê! Bateu o Capricho! Bateu o Nenê! Meu, o Alex não queria um enxergadadinho no dente! Pô! Enxergadadinho no dente! Tá uma porra! É o meu brinco, meu irmão! Que isso! Caralho! Tá uma porra! Que defesa massa, maluco! Não, não, não! Não, não, não! Caralho, mano! Eu quero ver caralho do Fábio Azevedo, deixa o vinho aberto aí no PC! Sabe pro fanático Vascaíno! Olha o Cruzeiro, pega o Cruzeiro empatando! Fábio Azevedo! Bairro! Corinthians Cash! Eu gosto... No começo eu não gostava, não! Depois eu gostei... É uma amarela! Está tendo a mão de alguém ali? Meu Deus do céu, Ramião. Tem uns bagulhos desses que pra mim era pra expulsão. Ah, mano, você tá sendo muito cruzão pro Juiz. Tá me tirando, tomo vermelho. Mostra um pouco a filha do Vasco, né? Tem três cartões amarelos. Daqui a pouco o Juiz faz uma merda aí. Então é, Juiz, vai tomar no... E é bem ali no canto, Juiz. Às vezes o cara só vai bater um escanteiozinho normal lá. Que isso? Pô, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Mas esse bom, cara, tá de sacanagem, pô. Pô, já é a... Já é a segunda vez. Segunda não, terceira vez, mano. Que Chega e não faz o gol, velho. Wilton, o trem bala. Sobe, mano. Ah, pelo andar da Carroja aí. Tô começando a ver que vai subir mesmo. Não, o segundo tempo vai dar um monte de merda pro Vasco. O Vasco tem sorte que tem a expulsão, no viado. Parece uma badala aí. O Vasco meteu... O Ituano meteu o louco. Não era pro cara meter a mão na bola. Deixa sair o gol, vai ser a gol do que tem jeito. É, né, né, caralho. Ô, mas vou te falar, mano. O Ituano tá jogando direitinho, velho. É mais fácil você tentar ganhar com... Com o mesmo tanto de jogador do que com a menos. E o Ituano, Pablo, com o jogador a menos, tá jogando direitinho e fazendo até superioridade no Vasco, mano. Se tivesse 11 contra 11 aí, assim... Com o Ituano, você tinha o Moro, né, velho. Eu só conheço o Mano do Oeste, mano. O Vitória já foi na Série A, né, já? O Vitória tá na Bahia. Ó, gente, tu tá dizendo que o Bahia não tem time na Série A, né? Agora tem, ó. Nossa, aí, aí... Perdido. Pode não. Subiu a bandeira. Não tava não, eu acho. Não tava. Me deu a impressão de irmão, hein? Já? Caralho, se foi tão rápido assim, por que que eu... Ah, não, foi o Giz que... Foi o Bandeirinho que marcou, né? Não sei. Bandeirinho, ela falou, eu marquei. Ih, rapaz. Aí é foda, mano. Esse moleque é bom de bola, mano. Olha a chance, Luiz, faz um toque, cara. Nossa! Defesasse, irmão! Defesasse, irmão! É isso aí, goleiro! Caralho, maluco! Nossa, o Vasco perdeu a chance ali, irmão. Na moral, de matar esse jogo, cara. O Peck joga demais, velho. Caralho, velho. Eu já ouviu falando isso há muito tempo, já. Acho que o moleque joga demais, velho. Vocês viram, esse Peck é craque demais, velho. Joga muito. Tá, porra! Irmão, o goleiro tá fazendo a parte dele, velho. Algo do céu, esse ar, não. É Gabriel Peck, né, o nome dele? É. O que é isso que você perdeu, maluco? Meu Deus do céu. Você tem que ver, Luiz. Não é possível. Caralho, viado. Mais um gol perdido. Olha isso, Luiz. Olha lá. Tava impedido. Não tava, não. Não tava, não. Meu Deus, velho. O goleiro já tava saindo ali. Não, não. É alto, filho. É rasteiro ainda. Eu vi um vídeo que eu ri muito, velho. O goleiro europeu fazendo cera. Aí tá o cara. Eu vi. É aquele menino lá. O goleiro brasileiro fazendo cera. Ai, sou. Acho que é a fuga. Aquele cara não é bom, velho. É, viu? Quando tem o cara no bar com o radinho adiantado. Gol, bora. Ouça, tira esse cara daqui, sou. Comprei a coca. Tô aqui comendo aqui. O cara comprou nada. E mais um. O Vasco. Agora sim, filho. Agora vai começar o verdadeiro. Agora a gente vai falar de futebol. Eu falei, o Vasco. Futebol nunca é fácil de o Vasco, velho. Agora vai começar o verdadeiro futebol, irmão. O que é isso? É muito monoperno, mano. É só chutebol, mano. É chutebol, na verdade. Cara, ele só bateu com o Vasco com a perna direita, velho. Ih, vai arrumar, velho. Nossa. Meu Deus do céu. Cara, ele tá mais futebol que você achando vintuando, velho. Ah, esse é de futura também, vintuando. Ele que cabeceou pra fora, esse idiota, cara. Foi. Ele antecipou, ó. Meu Deus do céu. Não, não é possível, mano. Não é possível, velho. Olha isso. Ele antecipou fazer isso. Mano, joga no contrapé, cara. Ele tá com medo da marcação, mano. Ele tá com medo da marcação. Mano, ó. Você antecipou. O cruzamento tá vindo daqui, ó. O goleiro tá vindo na mesma direção que a bola tá vindo. Você mandou no outro lado, caralho. Você burro, porra. Qualquer lugar que ele mandasse no gol, é o segundo, velho. Vira o jogo, burro. Pra que isso, cara? Ih, que isso? Que que foi isso? Que causou o pênalti do Vasco e agora, mão do jogador do Vasco e o Jesus me deu, mano. Nossa, eu tô pedindo essa palha que eu vi mais assim, não. Vai se fuder, filha da puta! Aí é foda, maluco! Vai tomar, porra, mano, na moral, já tá, mano! Tá vendo o que que você sobe, Jão? Tá vendo o que você sobe? Ah, mano, na moral, mano! Olha isso, velho! Trabalhou direitinho. Ele tá impedido ali desse idiota, mano. É a MLS invertida, Jão. Vamos lá. Os caras me chutam ali, filha. É a MLS invertida, viado. É a MLS invertida, mano. Acabou. Acabou, o Vasco voltou. Vasco está de volta, família! É Vasco na Série A! Rapaz, não, eu tô sentindo o Vasco a ser o filho. Eles mereciam, viado. Então, mesmo um minutinho de aziva, né, mano? Olha o nível que eu cheguei, mano. Bruxo, oito anos, mano. Na moral, velho. É isso, família. O Vasco voltou. Subiu Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco. Caiu quem, Felipe? CSA, Nauti, Brusque e Operário. Aí, ó. Caiu esses quatro aí. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo. Você que for vascaíno que chegar, deixa o like e se inscreve, mano. Que vai ter bastante react do Vasco ano que vem, hein? É isso, família. E rapidinho, Pablantes. Família, Copa do Mundo tá vindo aí, ó. Então, compartilha aí o canal. Avisa todo mundo aí que a gente vai fazer react dos jogos das seleções e mais alguns jogos também. E lives exclusivos da Copa, hein? Sem contar que vai ser, durante a Copa toda, vai ser só festa. Só festa. Valeu, família. Tamo junto. Valeu, família. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho